E a Faculdade de Medicina de Rio Preto passa a integrar o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Vigilância Genômica e Saúde. A rede vai monitorar a circulação de novos vírus em animais silvestres. É no Laboratório de Pesquisas da FAMERP, a Faculdade de Medicina de Rio Preto, no interior paulista, que serão feitos estudos relacionados a novos vírus, que podem atingir tanto humanos quanto animais silvestres. O objetivo é evitar o surgimento de novas pandemias. É o nosso papel, é vigiar, entender o que está acontecendo, antecipar os problemas ou pelo menos entender como esses problemas aparecem. A FAMERP passa a integrar uma rede de estudos que conta com a parceria de quatro estados brasileiros, além de Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. O Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Vigilância Genômica e Saúde deve receber mais de 5 milhões de reais do CAPS para investir em pesquisas de alto nível, a longo prazo, em redes nacionais e internacionais de cooperação científica. O fato de fazer parte dessa rede e mais ainda ser a vice-coordenação dessa rede é uma demonstração de prestígio institucional e reconhecimento do nosso trabalho na região. Importantíssima essa participação da FAMERP.